e fala aí pessoal beleza eu sou o júnior né da jrcel com mais um vídeo aí tá hoje a gente tá né com uma placa né do moto g5s plus né xt1802 né aonde o mesmo né é se encontra com falha do touch tá só para ele entrou em contato com água após ter entrado em contato com água nosso amigo logista trouxe o aparelho é foi passado né que ele tentou fazer desoxidação do aparelho mas sem resultado né vai ser uma análise rápida tava cheguei até já dá uma olhada aqui em alguns setores né eu tenho placa né para poder tirar referência que já foi tirada a referência que você tá essa placa né do g5s plus né vou mostrar para vocês aqui o estado como é que ela tá tá só mudar aqui a cena e vamos lá né é conector do touch né aí deixa eu tirar o zoom o conector do touch até então né é intacto né como vocês podem ver o mesmo se encontra intacto né é mediante a análise né que foi feita né nós usamos aqui de condição reversa né e também temos as medidas aqui do smb também que eu vou estar disponibilizando para vocês aí é para quem quiser é ou colocar na descrição né o link de download ou eu vou colocar o link de whatsapp da da gente aí e vou tá encaminhando para quem precisar tá a gente tem as medições né via smb do conector do display do touch e da biometria né eu vou tá fazendo outras também conforme for vou até enviar trabalhar também junto também tá até então nas medições que a gente fez tá é vou tentar ver aqui se eu consigo fazer as mesmas medições com você com vocês vou colocar a câmera no virada para smb desculpa aí né qualquer coisa aí é porque a gente ainda tá nessa adaptando aqui né mas vamos lá colocar aqui de uma forma que aqui deu para vocês verem né o smb né eu vou né fazer as medições né é com a placa boa referência e essa aqui é a nossa placa tá vou até marcar ela aqui ó deixa eu ver aqui o local ó marquei aqui essa é a placa a qual ela tá tá é tá com problema tá eu vou fazer as aferições na placa né eu já tenho as medidas tá mas eu vou fazer as aferições com a placa boa para a gente poder é chegar o defeito com a qual eu já né já encontrei mas eu quero fazer com vocês né vou tirar tá a gente vai colocar aqui a placa né é que a gente pegou as aferições no caso é essa aqui ó ó ó é uma uma placa nova tá com câmera tá com tudo a outra né cadê ó tá marcadinha no canto tá sem câmera tá e nós temos aqui ó o fpc né do touch né o fpc do touch que se eu não me engano é o j21 22 vamos só confirmar aqui só como aí e não sei que é o esquemático né do aparelho vamos lá aqui ó é esse conector aqui tá pessoal o j é isso a j221 falei errado falei 21 22 na j221 é o nosso fpc tá o o conector referente ao conector referente ao ponto do aparelho tá então é voltando lá voltando lá vai primeiro imagem tá nós temos ele aqui né o j221 aonde tá a nossa falha né do nosso e ser do do nosso touch né então mediante a análise né nós vamos conectar aqui o smb para poder começar a fazer essa análise calma aí deixa eu pegar minha ponteira de pôr minha ponta de prova aqui do smb eu tenho todas as medidas anotadas tá só vou conferir com vocês só nós temos aqui né é esses dois primeiros pedidos aqui são gnd né deixa eu só atender aqui uma ligação rapidinho adoro E aí Desculpa aí pessoal É por ter cortado aí O áudio um pouco Foi porque aqui a gente é loja É curso, é vídeo, então é uma correria Tá? Então, a gente vai fazer As aferições aqui nessa placa Como eu falei pra vocês, eu já tenho as medidas Já tá? Eu já tenho as medidas anotadas aqui Só que eu vou conferir com vocês aqui pra gente Poder fazer Na placa qual tá com o defeito Tá? Então vamos lá Nesses dois pinos aqui, né? São GND Como vocês podem ver Aqui, ó Calma aí É... Tá me dando, né? Consumo total, né? Que seria como se eu estivesse colocando aqui, ó No aterramento da placa Viu? Então é GND Ó, esse Né? 404, né? Consumo total Consumo total Ó, tá me dando a referência De 3.3 volts por 1.614 microamperes, né? 3 volts 0.10, né? Oscilando por 1.636 microamperes Né? GND 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 2.03 por 360, 359 oscilando, né? É... Microamperes 3.15 por 1.701, né? É... Microamperes 3.15 por 1.704 por 1.704 microamperes E GND, né? Então É... Nós temos aqui As medidas, né? Eu sei que não tem... Acabei não conseguindo colocar uma imagem Para a gente acompanhar Né? Mas É... Quando a gente fazer as afirações No outro Na outra placa defeituosa Vocês vão ver É... Alteração em qual linha tá Esse conector, né? J221, né? Vou colocar aqui novamente Deixa eu mudar Né? Calma aí J, né? É... 221 É o conector do... É o FPC do Touch Nós temos aqui, né? Vou colocar ele aqui, ó J Né? 221 Tá? É esse conector aqui, ó Como vocês podem ver Nosso J 221 Tá? Vou subir aqui É... O conector, né? O FPC Quando a gente vê ele no esquemático, né? Ele é sempre ao contrário, né? Esse lado aqui Da esquerda É o da direita Da direita É o da esquerda, né? É sempre invertido, né? Então, nós temos aqui, né? O GND Que são a cabeça, né? Do conector aqui É o ponto final O GND do final aqui também, né? Da parte final Então, é... Que é o mesmo aqui do da outra parte Aqui tá interligado Pino 14 com 13 e 12 com 11 É... Como nós sabemos É... Que o nosso... É... O nosso lado GND, né? Aqui, ó Calma aí Deixa eu voltar lá pra primeira Como nós sabemos Que o nosso lado GND É... Onde temos dois pinos São o daqui, ó Esse lado de cá Né? Que nós temos dois pinos GND aqui Nós automaticamente entendemos Que... É... O nosso GND Nossa... Nosso conector Esse lado aqui Pino 1 e 3 É o do lado esquerdo E o pino 2 e 4 É o do lado direito, tá? É meio confuso Mas... Depois é só Dar uma olhada no vídeo de novo Ou dar uma estudada no esquema elétrico Que vocês vão entender, né? Então... É... Ele já tá selecionado aqui A gente vai fazer As medições, né? Agora com a placa É... Que tá com defeito Vamos fazer as aferições Com a placa com defeito Pra ver qual linha Que tá com problema E eu mostrar pra vocês No esquema elétrico Que a gente fazer a resolução Do problema, tá? Vou tirar aqui, tá? A placa Vou voltar aqui de novo Pra... É... Cadê? Aqui Voltar aqui pra placa, tá? Essa placa É aquela que tá boa Agora a gente vai pegar a placa, né? Aquela que tava com a marquinha Marquei ela pra gente Não confundir Ó... Tá marcada, né? Então a gente vai fazer As aferições aqui nela Né? Deixa eu interligar o SMB novamente Né? Vamos lá Deixa eu pegar aqui Ó... GND GND, né? Aqui Tinha dado lá no... Uma base de 297 3.30 e pouco Por... 1.484, né? A gente tem uma margem de tolerância de 20% Tá? No SMB Tá dentro Então... É... 3.10 por 1.636 Lá tinha dado 3.10 por 1.645 Tá dentro Nosso GND, né? Aqui GND no final também Né? Como tinha dado lá 3.45, né? Por 1, né? Lá tinha dado 3.45 Acho que 45 Por 1.600 e pouco Tá dentro também É porque aqui zerou Deu um valor um pouco maior, né? Pode ser que também esteja alterado A gente vai saber depois 3.11 por 1.650 Né? Tá dentro Lá tava dando 3.14 por 1.690 Né? Ó Aqui Nós tínhamos lá 2.02 por 3.56 Aqui já tá dando Open Line, tá? Não tá dando referência nenhuma Como vocês podem ver, né? E o nosso GND Então Aqui Praticamente já achamos O nosso problema Nosso problema tá aqui No pino, né? Vamos confirmar aqui Qual é esse pino Cadê? No pino 4, né? Nós temos uma alteração Aqui no pino 4 Né? Na No teste Na parte de conexão Né? Do pino 4 Do FPC Do touch Né? A qual Se resume, né? A linha VREG Né? VREG L10 2.8 Uma linha de 2.8 volts Né? Agora a gente vai clicar nela aqui Né? Só que aí que tá o mistério Tá, galera? Que é o que eu queria mostrar pra vocês Ó VREG L10 2.8 Né? Essa linha VREG Né? Deixa eu voltar ela lá Calma aí Essa linha VREG Né? Se vocês não tem um esquema elétrico completo E só apenas clicar aqui, ó Vocês vão cair direto aqui, ó Pra dentro do Do PMIC Né? O PM 89 53 Né? Aí vocês vão falar Pô, essa linha vai direto pro PMIC Né? Se ela tá com falha Ou se ela tá aberta Tô com uma falha provavelmente dentro do PMIC Aí vocês vão lá Vou arrancar o PMIC Vai colocar outro E não vai resolver Né? Só que aí tem um mistério Né? Essa linha aqui Ela tá interligada a uma TP Né? Você clica de novo aqui Né? Ela tá aqui, ó VREG L10 2.8 Né? Deixa eu só confirmar aqui Se é ela mesmo Isso aqui, ó VREG Mesma linha Né? L10 2.8 Né? Essa linha, né? Ela tá interligada a uma TP Tá? Um test point Na realidade Essa linha Ela vem pra TP Da TP Ela passa por circuito Do circuito Ela vai, né? Ela vem do PMIC Na realidade, né? O PMIC quer dizer Vem Vai até a TP Da TP Ela faz união aqui Com um TVS Né? Que são dois diodos Eners por dentro Pra quem conhece a simbologia Aí Esse circuito tá aqui Pra poder fazer a proteção Né? É... Da linha, tá? Nós temos também Um capacitor aqui Em paralelo Lembrando, então Que se a gente tiver um curto Nessa linha, né? Como nós temos Só esse capacitor aqui, né? Em paralelo ao terra E se eu não me engano Né? Deixa eu voltar aqui Cadê? Deixa eu voltar aqui Calma aí Não Aqui, ó Ele tá até aqui do lado Nem sabia que tava aqui Então vamos lá É... Nós temos aqui O pino 4 Com ela Aí vamos seguir aqui, ó V-REG 10... É... 2.8 Temos aqui Uma interligação Através desse ponto Se eu não me engano Temos Temos outros Capos Outro capacitor C-357 Então Se a gente tiver um curto Nessa linha Né? A gente pode ter É... Pode ter alteração No caso Nesse capacitor C-35 Né? 57 Pois ele está em paralelo Ao terra Nós podemos ter Alteração Né? Cadê ele? Também No capacitor Né? Aqui, ó No C-389 Tá? Que tá interligado A mesma linha E em paralelo Ao terra Aqui embaixo Cadê? Como vocês podem ver Lembrando que o TVS É um circuito de proteção São dois diodos, tá? É... Zener Um lado do diodo, né? É... Um lado do catodo Tá? É... No terra Né? Vocês podem ver A seta aqui Do anudo, né? E... É... O outro lado Aqui tá interligado Né? O outro lado do catodo Tá interligado Aqui Ao... A linha, né? Então A gente tá com falha Nessa linha Como a gente tem falha Nela E a gente sabe Essa TP aqui em cima Tá? É... É a linha Ela vem Né? Ela vem Vai pra TP Da TP Ela vem aqui Pro nosso ponto Aqui, tá? Então É... A gente tem que ver Se tem referência Aqui Se não tem referência Aqui, tá? Vamos lá Vou tentar, né? Colocar O meu... Minha... Vou medir com SMB Aqui na... Na... Na própria TP Ó... Como vocês podem ver Não tem referência Nenhuma E aqui Como vocês podem ver Como na outra placa Lá Nós tínhamos 2.2 Por 3.56 Tá? Então A nossa referência Ela tá presente Aqui nessa TP Então O que que a gente Vai ter que fazer Aqui, né? Não tem necessidade De puxar Daqui Para cá, né? Porque nós sabemos Que dessa TP Ela vem aqui Pino 4 Então A gente só vai Dar uma raspadinha Aqui Jogar um pouco De solda E fazer uma união Novamente aqui, tá? Vamos fazer isso Tá? Vamos fazer isso E Após Vamos Ligar o aparelho Para poder Efetuar os testes Tá? Vamos lá Ligar o nosso Ferro Ferro Tá? Tá uma Estanhada Ali Pegar um pouquinho De solda E colocar No local Ali Para a gente Para a gente Efetuar o reparo Tá? Para muita gente Aí O pessoal Vai falar Assim Ah, Júlio Mas isso aí É uma coisa Boba Né? Um vídeo Simples É... Mas tem muita Gente que É... Às vezes Tá começando Agora E não sabe Né? Tá começando A aprender A fazer análise E não sabe Ainda Né? Não tem prática Ainda Para poder Efeitar Esse tipo De análise Então a gente Vai estar Fazendo Alguns vídeos Aí Para poder Ajudar Esse pessoal A galera Que está Começando Entre outras Situações Né? Quem gostar Né? Como eu sempre Peço aí Puder Deixar Um like Aí Né? Seguir Ou compartilhar A página A... O canal Tá? Fala Sempre página Porque Sempre Me engano Não esqueço Vamos ver Lá Se a gente Tem já A referência Antes de jogar A máscara Eu vi ali Vamos ver Se a nossa Referência Voltou Né? Ó Vocês podem Ver aí Nós temos Já a referência De novo No ped Por quê? Porque foi Né? Eu fiz A união Né? Da nossa Conexão Novamente Né? Ela não Estava presente Porque Porventura Da água Né? Ela Acabou Se rompendo Porque era Uma linha De tensão Houve uma Corrosão E a perda Da linha Agora A gente Vai pegar Vou pegar A câmera Aqui Vou colocar Ela aqui Ó Tentar Aqui Pra gente Pra gente Montar O aparelho Aqui E testar Tá Pessoal Né? Vamos ver Vamos ver Se o nosso Problema Foi solucionado Deixa eu ver Se essa tela Aqui Eu tenho Uma aqui Mas essa tela Aqui Eu não sei se Vamos ver Se ela Tá boa Lembrando Lembrando Que eu vou Após o teste Aqui Eu vou isolar Lá Tá? Eu vou fazer O isolamento Daquela Parte Pra que não Haja Contato Né? Com outras Partes Ali Acabe causando Um curto É uma tela De teste Tá pessoal? Eu acabei Não fazendo Um vídeo Antes É Mostrando Que não Tava funcionando Pra no O vídeo Não ficar Muito grande Né? Mas ali Pra quem Mesmo Quem Não conhece Muito ainda É nítido Ver que a linha Ela tava aberta Porque nós Fizemos aflições Em ambas As placas Tá? É Em uma placa Boa E uma placa Ruim Né? É Nossa tela Ainda continua Sem funcionalidade Vamos testar Outra tela Aqui Né? Pra ter certeza Que o nosso Problema É realmente Na tela Ou No reparo Qual a gente Fez Tá? Calma aí Eu tenho Uma outra tela Aqui Vou colocá-la No lugar Calma aí Tem aqui Ó Essa aqui Eu sei que tá funcionando Essa tela Aqui De um amigo Nosso Logista Deixa eu desconectar Aqui Aqui E aí Táлов Eu tenho Que Tu Isso Nãoukan Situ Vamos ver se o problema persiste Se persistir A gente vai ter que fazer mais alguma análise Olha É a tela realmente que estava ruim Vocês podem ver aí também Voltou a funcionar 100% Não sei se está dando para ver Voltou a funcionar Aqui eu não consigo mexer em muita coisa Porque Está com senha Não tem a senha do dispositivo ainda Mas nós vimos aqui Que o reparo foi efetuado Então lembrando pessoal Ali Isso aí significa o seguinte A importância de se fazer uma análise na placa Hoje nós podemos usar O SMB Podemos usar a condição reversa Ali eu poderia pegar com a condição reversa Porque Daria a open line Mas É bom se acostumar a usar o SMB Porque o SMB A gente consegue fazer uma aferição De quanto a linha está com a referência De quanto a linha está consumindo em tensão E corrente Micro corrente Porque o SMB Na condição reversa Às vezes eu pego o reparo aqui para poder fazer Que na condição reversa Não dá tanta alteração Mas já no SMB Já me dá uma alteração Então É sempre bacana Fazer Essa análise com o SMB Vocês podem criar o SMB Podem comprar Diretamente com o Rafael Tem alguns modelos aí Que o pessoal Aposta aí que fazem É É bom Começar a fazer aferições E eu vou estar constantemente aí Vou começar agora a fazer mapeamento De algumas placas Para poder estar disponibilizando para vocês Lembrando aí Que a gente tem o nosso curso aqui Em Nilópolis No Rio de Janeiro Voltado para iPhone Agora também Estamos montando um módulo De Android e iPhone Quem quiser saber mais informações É só estar entrando em contato com a gente Pelo número que vai estar na descrição Agradeço aí quem assistiu Agradeço também quem puder deixar aí Aquele like legal aí É Se inscrever no canal Né E ativar o sininho aí Para estar recebendo notificações aí É A cada dia aí De novos vídeos Que a gente estará postando Desde já Agradeço a todos aí Né E fiquem com Deus Tchau 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 Tchau